Caralho, mais um, hein? Ela gostou pra dança Ela flica só na teca Caralho, caralho, caralho Essa novinha senta-no, ela é foda-pá Caralho, 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 caralho Essa novinha senta-no, ela é foda-pá Caralho, caralho, caralho Esse é foda, essa novinha senta no elefórdão pra caralho Caralho, DJ Jailto, desse jeito ela vai ter um bebê, hein Ela vem por cima toda arrevanhada Ela vem por cima toda arrevanhada Ela vem por cima toda arrevanhada Ela cai por cima toda arrebanhada Ela gosta com a travessa Ela flick só na tcheca Ela flick só na tcheca Caralho, 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 caralho Essa novinha senta no elefão da pá Caralho, 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 caralho Essa novinha senta no elefão da pá Caralho, 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 caralho Essa novinha senta no elefão da pá Caralho, caralho, caralho Desse jeito ela vai ter um bebê, hein Bye 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 Bye